Primeiro, dizer da minha alegria de participar praticamente todos os anos do Congresso em Foco, acho que não só não participei o primeiro, foi muito tempo atrás, e de lá para cá, sempre fui lembrado, de uma forma de me lembrar, uma foi de defesa do consumidor, outra foi de defesa da seguridade, estou lembrando algumas, mas esse do jornalismo eu considerei o mais importante para mim, que são pensadores, são pessoas que acompanham de fato o dia a dia dentro do Congresso de cada parlamentar, e eu acho que essa minha luta, porque a minha luta aqui dentro, a minha caminhada de participar de debate, fazer um bom combate, é sempre por causas, eu não me limito à extensão partidária, quando a causa é justa, eu estarei sempre do lado daquela proposta que venha a beneficiar o interesse de toda a nossa gente, seja negro, seja branco, seja índio, seja cigano, seja migrante, seja imigrante, seja pessoa com deficiência, seja idoso, seja criança, seja mulher, que é tanto ataque contra as mulheres no dia de hoje, né? E o Congresso em Foco, para mim, nesse momento de tanta fragilidade da nossa democracia, ele é como um farol, farol dizendo, a democracia está firme, viva a liberdade, forte com esse sentimento e não se recolhendo e nem se intimidando. Afirmo isso, e estou falando pelo trabalho, inclusive, de vocês, achei muito bonito o trabalho que vocês fizeram naquele vídeo que foi apresentado no encerramento, um vídeo corajoso, verdadeiro e sinalizando, como eu sempre digo, e disse lá, com a democracia tudo, sem a democracia nada. Acho que um pouco foi isso, né? Porque essa minha visão de mundo que eu tenho, onde a pauta de atuação é sempre fazer o bem sem olhar quem.